Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu falo com vocês sobre polêmica envolvendo as apresentadoras infantis e Mara Maravilha, porque vou explicar toda a história pra vocês, gente. A história é a seguinte, né? Na semana passada, as três apresentadoras, digamos assim, Eliana, Xuxa e Angélica se reuniram, tiraram uma foto, tiveram um encontro, né? E aí vem aquela polêmica, por que a Mara não foi convidada? Pois bem, aí a Angélica deu uma entrevista pro Jornal Extra, pro site Extra, e aí ela falou, né? Essa entrevista ela falou sobre o novo programa dela, que estreia agora essa semana, e também falou dessa polêmica. Por quê? Porque ela divulgou uma vez que elas estão em um grupo de WhatsApp, Xuxa, Eliana e Angélica. Só que Mara Maravilha não está. E a Mara Maravilha era uma das apresentadoras da época, né? Também, final dos anos 80, anos 90, fez muito sucesso, foi uma das principais apresentadoras. E o porquê que a Mara não está nesse grupo do WhatsApp? A Angélica respondeu, porque a gente não tem proximidade, né? A gente não tem uma relação, assim, realmente, pra você colocar uma pessoa no grupo de WhatsApp, de amigas, né? Você tem que ter proximidade, concordo com ela, tá? Não que a Mara seja pior ou melhor, não tô falando isso, tô falando que você tem que ter proximidade assim, como ela disse. Ela disse também que esse grupo de WhatsApp não é um grupo de apresentadoras infantis, tá? Ela falou que é um grupo de amigas que gravaram um comercial, porque no ano passado elas gravaram um comercial juntas, né? A Xuxa, Eliana e Angélica. E aí, o contato delas foi tão forte que elas decidiram criar esse grupo. E a Mara gravou o comercial, mas gravou depois, separado, né, gente? Então, a Mara não tava no comercial. Então, ela disse que o grupo não é um grupo de apresentador infantis, mas sim de pessoas que gravaram o comercial, das amigas que gravaram o comercial juntas. Então, tá explicado o porquê que a Mara não tá no grupo de WhatsApp delas, porque muita gente fica especulando. Então, tá aí a explicação da Angélica. A gente comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, tá? Dá seu comentário, sua opinião, que eu quero saber. E a Angélica falou que acha a Mara uma mulher guerreira, muito batalhadora, que vem lutando pelo seu espaço, deseja muito sucesso pra ela. Foi bacana essa declaração dela também, tá? Mas é isso, fico por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá. Convido vocês pra acessarem o site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Agora, se você não é inscrito em nosso canal, assiste os nossos vídeos, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque vocês sabem que aqui no canal tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Então, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Super beijo pra vocês. Muita luz no seu caminho. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Tchau.